oi pessoal pessoal hoje eu vim dividir com vocês essa flor a floração dessa minha vandácea pessoal é muito muito minúscula a flor dela assim é muito pequena para focar só assim colocando a mão porque daí foca ela tem um pouco mais de um ano que está aqui em casa essa aqui é uma acampi ela é da família das vandáceas olha tá vendo essa é a identificação dela ela está sendo cultivada num vaso bem furado com pedra caco de telha casca de pinos carvão um pouquinho de esfagno para manter a umidade porque as vandas gostam ela fica aqui bem pertinho da fonte vocês estão escutando o barulho ó as raízes em pleno desenvolvimento tá vendo ó e ela soltou duas hastes florais tá vendo ó essa primeira aqui ó olha que linda é muito muito delicada a floração dela e tem essa outra aqui ó olha olha que delicadeza tá vendo é uma planta assim eu não vi dificuldade nenhuma ela fica aqui no sombrito de 50% junto com as outras vandas e na verdade não é totalmente 50% é na divisão é tem uma parte que é oitenta por cento e aí ela já tá na divisão do oitenta saindo por 50 mas ela fica mais no cinquenta por cento tipo assim na parte da manhã é o sol de tá do lado do cinquenta por cento e quando o sol vai virando igual agora tarde ela tá recebendo a luminosidade filtrada que pega o sombrito de oitenta por cento então assim de manhã ela recebe cinquenta por cento e a tarde oitenta e olha que beleza a rega eu faço diária porque aqui onde eu moro é bem quente essa questão de rega é muito delicado de falar porque às vezes as pessoas não entendem porque eu molho as minhas plantas aqui todo dia é de repente uma pessoa que mora em um lugar mais úmido não pode fazer isso tem uma regra geral pessoal que orquídea a gente só deve fazer a rega quando o substrato estiver completamente seco e quando você vê observar que tem umidade no vaso você não precisa fazer a rega certo então assim tem que ter a observação você vai observar se você ver que tá tá úmido igual aqui ó aqui eu percebo que tá úmido porque que as raízes as raízes estão verdes tá vendo tá verde ó quer dizer quando ela tá tá quando o substrato tá seco essas raízes não ficam assim verde não ela fica assim com aspecto meio esbranquiçado certo então assim precisa ter muito cuidado com a água o excesso assim não pode demais porque causa o apodrecimento das raízes mas também não pode faltar porque daí causa a desidratação da planta então tem que ter um equilíbrio a observação é muito importante olha ela tá se desenvolvendo muito bem inclusive vem soltando folhinha nova aqui ó tá vendo e tô bem bem satisfeita com ela olha que beleza é minúscula as flores são minúscula minúscula olha perto do meu dedo é muito muito pequena tá vendo mas é linda perfume eu tava sentindo agora não consegui sentir mas assim é muito bonita olha diferente né em relação ao tamanho de uma flor de uma vanda um exemplo essa daqui é minúscula porque a vanda nossa é deve ser um meu meu Deus do céu nem dizer quantas vezes o tamanho e assim ó pelo pelo meu dedo dá para vocês verem né pelos meus dedos dá para vocês verem que é muito muito pequena mas tá aí pessoal ó muita muita raiz coisa aérea tá vendo ó e é isso que eu queria mostrar para vocês hoje espero muito que vocês tenham gostado né de ver a floração e a minha forma de cultivo a adubação ó tá aqui ó o bocache as bolinhas verdes tá vendo onde tem uma bem aqui eu sempre coloco que é o basacote que é o adubo de liberação lenta e adubação foliar eu vou alternando um sábado manutenção no outro sábado floração uma vez por mês eu jogo enxofre em todas e a cada três meses eu jogo o cálcio vou me despedindo por aqui pessoal peço desculpa pelo pelo barulho porque é o vizinho liga uma uma máquina o menino do pão passa buzinando e sempre tem barulho se eu for ficar esperando um momento que não tenha barulho para mim fazer vídeo não vai ser possível porque sempre né tem um barulho aqui um barulho ali mas normal certo eu espero muito que vocês tenham gostado de ver a floração da minha acample é não esqueça de deixar um um comentário para mim que é muito importante a sua interação né se você tá passando por aqui a primeira vez gostou do conteúdo aproveite se inscreva né compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gosta de plantas é deixe aqui abaixo um comentário no box de informação eu sempre deixo o meu telefone o link do meu instagram e é isso pessoal no mais eu só quero agradecer a cada um de vocês por estarem sempre aqui e até o próximo vídeo pessoal tchau